Maldição É mesmo, é imperativo. Não compreendo como é que ficou tão... Ok, o facto de ter morrido tão cedo terá contribuído também, mas não se justifica. Parece que é algo de propósito, parece que é algo maléfico, parece que é algo de cruel, dado também toda a sua historial com o partido, que não sei. Mas é injusto, porque Andréane Correia de Oliveira é, sem dúvida, um marco importantíssimo da música portuguesa. De todo, de sempre, de sempre. E eu acho que o que eu só estou a fazer é que, porque gostei tanto, só posso fazer. Hoje tenho a sorte, sou muito feliz, porque tenho a banda inteira, tenho os músicos todos. Nem sempre é possível ter os cinco músicos sem palco. Até o piano temos, que é fantástico. Mas ao vivo é sempre outra coisa. É sempre outra... Há outra dinâmica, é orgânico. É sempre diferente. É, e porque hoje, é uma coisa que tomei consciência da enervação deste álbum, a questão do digital, não é que esteja mal ou que esteja bem, mas tenho aqui umas questões que ainda tenho eu que me pôr em paz com isso. Sim, é um grande som, sim, não estou com a critela digital, mas eu tenho que arranjar uma forma de pôr um equilíbrio entre o analógico e o digital. Fazer discos assim à distância, às vezes, resultam, mas não resultam. Não sei se percebem o que eu quero dizer, mas não resultam, não é? Porque depois, quando se vem para aqui, para um palco, a questão é outra. No dia 16 de outubro de agora, sairá Adriano 40. E é num concerto em que se celebram, porque é o dia da morte de Adriano Correia da Oliveira, 40 anos. Quero fazer um concerto, que se não posso ir aonde, porque há dois sítios ainda, e há aqui uma questão que tem que ser, até. Será um grande concerto. É a minha... Olha, toma, Adriano, é para ti. E gostaria de gravar ao vivo. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Pelo menos o concerto faz-se. A gravação, não sei, mas gostaria. Era outra coisa, que era gravar os dois num só. Vai-se ver. O João Gordela, ainda ontem, disse isto. É a única pessoa que eu tenho amigo na música. E digo, eu tenho, porque considero como ainda hoje. E só o percebi-se depois, de algum tempo. Mas eu lembro-me, uma vez, estávamos num festival na Bretanha, onde o João lutou tanto para que eu fosse para aquele festival. Acompanhou-me e, a determinada altura, num soundcheck, diz-me assim, pois, porque tu nem me consideras um cantor. É, olha, eu estou todo arrepiado a dizer isto, pá, sério. Arrepiei-me agora de uma maneira. Um querido João. Ele foi ao estúdio, ele e a Sandra. Os passos estão na gravação da Sandra. E foi ele que... Eu cantei sempre muitas coisas dos sitiados também, e então escolhi aquela, porque... E foi ele que fez aquilo com todo o carinho. Oh, meu querido João. Não é do Adriano 80, mas faz sentido, tem sentido, porque é a questão da... A obra da Adriano tem mais sentido hoje, quiçá que teria nos anos 80 ou logo no 25 de Abril. Por incrível que pareça, mas tem. Eu lembro-me, a primeira vez que eu vi os sitiados, nem eu estava ainda, nem eu tinha gravado, nem... Eu devia ser ainda, tive alguns 16 anos. Não há muita diferença, mas há dois ou três anos, o que faz questão nessa altura. E foi em Cascais, num sítio que já não existe, aquilo também demorou pouco tempo. E fiquei fascinado, deslumbrado. Tive a sorte, depois de ser a mesma manager, a Laura Diogo, das Doce, que é uma coisa incrível, eu adoro a Laura. E o João, sim, com certeza, acho que tem, é... Todas as que se fizerem são poucas. O João, mais recente, e dentro de uma grande memória de todos nós, tenho a certeza. Desde os últimos 30 anos, e sem dúvida, o João, me parece todas as homenagens. Tem temas tão bonitos. As sete baladas, por exemplo, que eu cantei com ele, que é de segunda à terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ah, meu Deus, é... Ó, João, olha, ele abraço-te. Oi! Sente-lhe, Lembre-me para o meu destino, Sente-lhe, Dói-te a sorte. Sente-lhe, Dói-te a sorte. Sente-lhe,